O inquérito foi aberto após uma apuração preliminar apontar irregularidades cometidas por Lula que teriam favorecido a gigante de construção Odebrecht, empresa envolvida no caso de corrupção da Petrobras. A investigação foi aberta formalmente no dia 8 de julho. O ex-presidente por enquanto não vai ser chamado para responder pelo caso. O Instituto Lula disse após a notícia que todos estavam tranquilos e certos da legalidade das atividades do líder petista. De acordo com a acusação, Lula teria usado a influência internacional para ajudar a maior firma de construção e engenharia da América Latina a ganhar contratos em países da região e da África entre 2011 e 2014. Uma reportagem da revista Época, publicada em maio, dizia que vários desses contratos milionários eram financiados pelo BNDES, que teria sofrido a interferência de Lula para facilitar o acesso a créditos. Essa prática pode constituir delito de tráfico de influência dentro do Brasil em transações comerciais internacionais. De acordo com a revista, a Odebrecht teria financiado viagens do ex-presidente a países como Venezuela, República Dominicana, Cuba e Gana, onde a construtora teria interesses comerciais. Marcelo Odebrecht, presidente da construtora, está preso sob a suspeita de participar de uma rede de desvios na Petrobras, que teria custado a estatal cerca de 2 bilhões de dólares. E o povo da Petrobras tem que ter orgulho da sua camisa.